Olá, muito bem-vindos ao GPS Entrevista de hoje. Meu convidado é o doutor Jonas Brunetti, odontólogo, não dentista, cirurgião de reabilitação. Como é que eu posso definir a sua especialidade, doutor? Bem-vindo. Obrigado, Caio. Um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho hoje de odontologia, tirar algumas dúvidas e fazer um bate-papo bem bacana. Sou reabilitador oral. Na verdade, cirurgião dentista e minha especialidade é eu sou um reabilitador oral. Onde fazemos todos, de A a Z, reconstrução total de um sorriso. Ah, que legal. Olha só, tem muito dentista que eu brinquei no início, que tem muito dentista que não gosta de ser chamado de dentista, na verdade, de odontólogo. Existe isso mesmo? É, tem. Briga de ego nesse meio é grande. Cirurgião dentista, dentista, odontólogo. É, tranquilo. Da minha parte, mas eu sei que eu tenho uns profissionais que não gostam mesmo de ser chamado. A gente estava conversando um pouquinho antes e eu achei curioso porque a odontologia não foi a sua primeira faculdade, a sua segunda, na verdade. Conta um pouquinho dessa história pra gente, que é interessante. Na verdade, antes de fazer odontologia, eu fiz administração e comércio exterior. Trabalhei na área, trabalhei em bancos e chegou uma hora que eu falei assim, mesmo novo ainda, eu falei, não, não é isso que eu quero pra minha vida, isso aqui não tá legal, não tá bacana. Eu quero fazer um curso que eu seja feliz, que eu me realize dentro dele. E como eu fiquei parado praticamente, stand-by aí, um ano, quase um ano, dez meses, um ano, e na minha cabeça eu peguei e comecei, eu sempre admirei o meu dentista, que era, sempre admirei a profissão e apesar de não ter ninguém na minha família, fui o primeiro cirurgião dentista da minha família, eu falei, vou fazer odontologia. E cá estou. E agora tem muita gente na família junto com você, né? Hoje tem sobrinhos, tem tios, hoje nossa família é praticamente, nós somos uma equipe de 25 pessoas e tem alguns membros já. A sua clínica é uma das mais conhecidas e renomadas aqui de Brasília. Foi difícil no início da sua carreira chegar até esse ponto? Foi. Nada é fácil, né? Nenhuma profissão é fácil, mas desde o início a gente sabia onde queria chegar, persistimos e até hoje estamos aí na luta pra trazer o que tem de melhor hoje da odontologia mundial pra Brasília. Lógico que não foi assim no início, trabalhei, tive várias clínicas em cidades satélites no começo da minha carreira, praticamente em todas, tinha seis a sete clínicas, era um outro nível de trabalho que também eu me reinventei dentro da odontologia. Igual eu não era feliz com a administração, chegou uma... Eu tava com 14 a 15 anos já no mercado e já não... Eu falei, pronto, eu já fiz o que eu tinha que fazer, ou eu vou aplicar uma odontologia de excelência de uma outra forma, ou também pra mim já deu aqui. Seria mais um... Igual foi com a administração. Foi aí que a gente lançou o projeto da Brunete Odontologia, ali na ONZ do Lago Sul. É um projeto novo, de três anos, mas o Jonas já tá há 18 anos no mercado. E ali a gente se reinventou e tá se reinventando a chegar ao ponto agora da gente... Estamos há 30 dias da inauguração do Instituto Brunete Odontologia, onde é uma clínica integrada, uma clínica share side, uma clínica... Que assim, vamos... Mais uma vez eu falo, nós estamos... Não inventamos a roda, mas a gente tá colocando ela girada de uma maneira diferente. Mas a gente conversou um pouquinho, esse negócio de share side, pra quem não conhece, quem não entende, pode explicar um pouquinho como é que é... Share side é o quê? Tradução, cadeira ao lado. É o dentista e o laboratório em conjunto. Nós mesmos fabricamos nossos próprios laminados cerâmicos, nossos próprios dentes, pra entender. Hoje nós não dependemos de terceiros. Nossa clínica hoje, ela é autossuficiente. Ela não precisa de um laboratório terceirizado. Nós mesmos fabricamos de a... Ou seja, desde o preparo, desde a arquitetura do sorriso, desde o projeto, desde o escaneamento, até a fresagem da lente, até a maquiagem final do elemento da cerâmica, é tudo feito ali. Então o paciente entra, ele vai ter um serviço completo ali dentro? Completo, completo, 100%. E quando eu falo assim, que nós somos hoje... Nós vamos ser agora, a partir de 30 dias, hoje ainda não, mas ainda tem. Mas a partir de 30 dias nós vamos ser a maior clínica Share side do Brasil, não é... Não é... Sem falsa modéstia mesmo. Porque nós somos 25, 25 pessoas trabalhando, arquitetando o sorriso. Doutor, a gente quando fala em lente, a gente fala muito de estética. E não é só isso, né? Ela tem outras questões. Pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, como eu falei, sou reabilitador oral. A primeira coisa é a reabilitação. Não é só estética, é função. Muitas vezes a pessoa fala, vou colocar... Existe sim, vamos lá. Uma parcela pequena de pacientes que vão lá e só querem estética. Mas aí a gente tem que explicar como que é, como que não é. Mas o grande negócio é o quê? É a parte que o paciente chega para fazer uma estética, mas aí eu explico a função para ele. Olha, isso aqui vai melhorar a função. Às vezes o dente tem uma biforação, o dente está torto. Ninguém vai colocar um laminado cerâmico se não está incomodado. Então a pessoa chega até mim, com o sonho de um sorriso perfeito. Então ali a gente começa toda uma conversa, um planejamento, e explicar o que ele vai ganhar também de função. Quando o paciente chega, até o paciente sair reabilitado, ou esteticamente pronto, quanto tempo isso demora? Isso é a grande vantagem da nossa clínica. Enquanto uma clínica que tem que pegar, mandar para um laboratório, esperar a demanda, esperar chegar a vez dele, nós não temos isso. Hoje uma demanda significativa. Nós, pelo menos 10% dos nossos clientes, são de fora do país. Então, ou seja, paciente que vem, muito paciente da Flórida, às vezes paciente do Porto de Cine, pelo menos 10% com certeza é. Então ele vem já, ele já vem e faz uma avaliação comigo online, a gente conhece todos os raios-x para eles, eles fazem fora, me encaminham tudo, e eles vêm com o prazo de ficar uma semana. Ou seja, em uma semana é possível a pessoa mudar o sorriso dela. Volta para os Estados Unidos com outro sorriso. Outro sorriso. Como é que é a filosofia de atendimento lá na sua clínica? Porque para, obviamente, atrair pacientes até fora do país, tem que ter algum diferencial. Cara, o nosso maior diferencial, não é porque a nossa estrutura vai ser a maior, mas realmente o nosso diferencial é o nosso produto final. Hoje, como que são nossas indicações? Eu diria que 90%, 100% orgânico. Lógico, temos um bom relacionamento, toda empresa tem que ter um bom posicionamento, mas o paciente que vem comigo, ele sempre chega e fala, eu sempre pergunto, e aí como me conhece? Ele já vem com o nome e o sorriso da pessoa, ou no celular, ó, você fez da minha amiga, você fez do meu irmão, eu quero assim. Eu quero assim. E por pessoas que fizeram com a gente. Então, diria que é de maneira muito orgânica mesmo. É orgânica então? Muito orgânica. Boca a boca. Entendi, literalmente. Literalmente. Agora, a gente vê que a questão da estética, do sorriso, ela também, claro, tem as suas funções de saúde, mas ela também é um pouco cultural, né? A gente vê que na Europa, por exemplo, países, eu morei na Inglaterra, e os ingleses não são muito cuidadosos com a estética, com o sorriso, até mesmo com a higiene bucal, né? Exato. Na verdade, não é os ingleses, são os europeus. Os europeus. O paciente, quando já vem paciente, tem uma avaliação de Portugal, a gente já sabe que qualquer paciente da Europa pronto. Não é lente, é reabilitação mesmo. Então, é casos pesados. E não vamos só de Europa. O Brasil, a cultura da estética, acho que está em alta no mundo inteiro. O Brasil é referência. Tanto que não é fato que os maiores dentistas estão no país, os maiores laboratórios estão no nosso país, e até mesmo que os pacientes da Flórida, Estados Unidos que vêm, se você vê os antes e depois deles, são os mais relevantes. Então, não é só Europa. Estados Unidos também, quando chega aqui, não é tão simples. Entendi. A cultura lá não é. O Brasil tem uma cultura muito, muito pesada na área estética. Não só dentes, em tudo cirurgia plástica também, muito. Quantos pacientes, às vezes, eu recebo, às vezes, pacientes de cirurgião plástica. A pessoa vai fazer um nariz, não posso dar nome, mas tem cirurgiões plásticas, eles me ligam antes, Jonas. Se é possível você fazer o sorriso dela antes de eu fazer a minha cirurgia de nariz. Por quê? Porque ele sabe. O Pitangui tem, se puxar hoje aí no grupo, todo mundo vê. Ele, para fazer qualquer cirurgia de intervenção no rosto, a primeira coisa que ele olhava era o sorriso. E ele tinha o dentista da equipe dele que fazia primeiro o sorriso para depois. Hoje eu tenho alguns cirurgiões plásticos em Brasília, principalmente de nariz, que antes de sentar o paciente na cadeira dele, ele me liga. Jonas, você tem como atender? E geralmente também são pacientes de fora, ou fora do país, ou fora do estado, ou fora de Brasília. Aí a gente sempre tem uma equipe, eu tenho uma equipe multidisciplinar, onde não é Jonas, o Jonas vem aqui representando a prunete odontologia. Por trás do Jonas tem 24, outras 24 pessoas hoje para construir um sorriso. Então ele pega e fala, ele passa toda pela minha equipe de triagem. Eu tenho dentistas maravilhosos na minha equipe que estão sempre ali. Então chegou, e é sempre de última hora. Jonas, o paciente veio e vai fazer a rindo. Se você consegue me entregar, o último caso que eu fiz foi em três dias. Em três dias eu entreguei. Três dias? Três dias. Eu não tinha prazo, o senhor e o Jean falaram, Jonas, eu preciso que você me ajude no meu produto final, que é o nariz, que é a rinoplastia. E eu preciso que você faça. Um paciente também de fora do país, em três dias entregamos. Mas essa relação da rinoplastia com o odonto, é por quê? Porque mexendo no nariz vai supervalorizar os problemas? É o terço da face. Aqui se você pegar, é isso aqui. Isso aqui tá bonito, sorriso, nariz bonito, a pessoa tá bonita. Então não quer via de regra isso. Mas esse profissional nos procurou e falou, Jonas, podemos fazer essa parceria? Então, muitos pacientes... Senão o resultado dele não vai ser nem tão valorizado. Na verdade, sim. Mas aumenta, aumenta. Ele sobe a régua dele num terço da face. Às vezes a pessoa chega e faz o nariz com os dentes feios. Agora ele pegou quando ele tem o nariz bonitinho, aí ele fecha o combo dele. Agora, a gente não pode falar da sua clínica Sherside se não falar de investimentos, né? Assim, foi muito investimento? Muito. O investimento hoje para um laboratório, eu falo assim, hoje 70% do meu investimento é na parte de laboratório. Eu sempre brinco, montar uma clínica odontológica pode ser difícil, mas um laboratório é quase impossível. Hoje... A gente consegue falar de cifras? A gente consegue. A gente tem frezadoras ali de um milhão de reais. Uma única. Uma única. Uma única frezadora. A gente hoje, nós tomamos seis frezadoras, para você ter noção. Todas são ou são alemãs ou são americanas. A China agora vindo forte, eu acabei, eu tô fazendo o teste com uma que fala, Ah, pessoal, ah, China, calma, vamos dar. Tô com uma chinesa lá, maravilhosa. Lógico, meus carro-chefes são as alemãs, as AIMs. Mas hoje eu tenho uma XTCera ali dentro também e tá respondendo. Mas investimento de laboratório é muito pesado. Muito. Na cirurgia plástica, é muito comum que um paciente chegue e peça, Olha, eu quero virar o... sei lá, o denarro de Caprio. Tem, tem. Tem isso, tem isso. O doutor também é um pouco assim, né? É, eu sempre brinco. Um dente muito branco, aquela coisa artificial. Existe um limite que o profissional coloca ali pro paciente? Com certeza. O limite que impõe é o profissional. O paciente chega com o sonho dele, a gente vai realizar, mas a gente tem que pegar. Calma. Quem entende aqui é o profissional. Porque 90% da mulherada vem com o dente ou da Isis Valverde. Cara, essa é campeã. Ou vem da... Da Isis Valverde. É campeã. Todo mundo quer os dentes. E ela não tem laminado. Ela nasceu daquele jeito. É o dente dela. Então, eu falo assim, olha... Aí eu pego. Aí a pessoa tem, às vezes, mais idade, não tem a estrutura. Aí a Isis tem um rosto bratocefálico, mais quadradinho, mais... E aí ela tem os dentes largos. Então, a pessoa tem o dente fininho, quer sair com o dente... Não é assim. A gente explica, monta... Nossa clínica é 100% digital. Não usa mais moldagem. A gente escaneia, a gente coloca na tela, a gente coloca no Exocad, explica e fala. Você não tem espaço por daí. E aí ele vai começando a entender. Mas a pessoa chegar com referências de artista e entregar na mão... Lógico que em algum caso a gente consegue. Quando existe analogia com a paciente que a gente está pedindo com o que ela colocou... Aí a gente consegue pegar. Agora, quando o paciente vem com uma referência de um artista... E é muito diferente, que nem o seu rosto. Seu rosto é um rosto mais dólico, é um rosto mais fino. Então, o meu já é um rosto quadrado. Aí eu procuro... Vamos procurar outro artista? Vamos achar outro artista? Aí tem mais artista com o dente bonito. E aí a gente vai e fica tudo certo. Mas com certeza... No final dá certo, né? É, mas com certeza eles chegam com uma referência. Mas essa personalização de atendimento também é um... É um marco ali dentro da sua clínica, né? De atender cada paciente de uma forma única, né? Caio, isso é o DNA da Brunette. É inaceitável. A gente, apesar de estamos indo para uma clínica gigante agora, no que eu falo, é sem precedentes em Brasília de tamanho, nós vamos manter o nosso DNA. Nós não somos uma clínica de alto fluxo. Eu atendo... Jonas atende um paciente de manhã e uma tarde. Isso é no máximo. Quando eu não atendo um paciente... É, de um só? Um de manhã e uma tarde. No máximo. No máximo. Quando eu atendo um por dia. Eu não consigo trabalhar, entregar uma odontologia de alta performance. Lá atrás, por isso que eu te falei. Aquela odontologia que eu pratiquei durante 14 anos, para mim já não servia mais. Aquela no varejo. É, não servia mais. Agradeço, sou muito grato. Hoje, se existe a Brunette odontologia, é porque lá atrás existiam sete institutos odontológicos, que eram na cidade, satélites. Com certeza. Mas aquilo ali foi onde eu comecei a vender as minhas clínicas. Fiquei com uma. Falei, olha, ou eu faço um projeto agora, que eu me reinvente, que de novo faça brilhar os olhos, ou também vou cuidar de outras coisas que a gente tem, e vou ficar mais aí. Foi onde a gente criou a Brunette, e estamos agora navegando aí. Obviamente, muito paciente quer ser atendido exclusivamente pelo Dr. Jonas Brunette, né? E atendendo um de manhã, um à tarde, essa agenda deve estar com uma fila grande aí. Exatamente. Às vezes a pessoa fala, nossa, Jonas, mas você está... Não é isso. Fala o que vem. Não, mas me encaixa aqui. Aí eu pergunto, é isso que você quer? Pegar o Jonas, às vezes, cansado? Meus procedimentos duram de quatro a oito horas. Caramba. É muito minucioso. É tudo na microscopia, tudo na magnificação. Então, eu falo, você acha, até o que você quer? Pegar um dentista, três, quatro horas da tarde, vai ficar até dez da noite, e pegar ele no seu melhor? Não, não é isso. Então, agora, é lógico. Porque, Jonas, mais as emergências. Jonas não é sozinho. Quando eu falo, Jonas está aqui representando a Brunette odontologia. Eu tenho dois profissionais, doutor Bruno Macorini, Gabriela Lima, é o pessoal que também está junto comigo, os profissionais que estão junto comigo, os dentistas que estão junto comigo, eles são tão bons quantos. Então, eu vou pegando o quê? Eles vão fazendo toda a triagem, eles vão fazendo os primeiros atendimentos, e todo paciente que entra na Brunette, o Jonas está ali. Você consegue atender 100% todos? Alguns, alguns, alguns eu consigo 100%, outros, eu estou sempre ali supervisionando. E é o que eu falo, ah, eu vou fazer as lentes com a doutora Gabriela, me procura, Jonas. Ó, você entra na gente. Mas se você, e você não tiver a gente que quiser, tem o doutor Bruno, tem a doutora Gabriela, são aptos aí, então são da minha equipe, e aí eu fico supervisionando tudo. Mas com certeza tem os pacientes que não, é só comigo. Essa conversa me passou um filme na minha cabeça, porque eu realmente, para o meu antigo dentista, que não é mais, quando eu fui fazer minhas lentes, eu falei, ah, encaixa aí um horário no final do dia para mim, para não perder meu dia de trabalho. E o que aconteceu? Eu fui fazer a cirurgia, ele estava cansado, estava sem paciência, estava, a anestesia não pegava, ele ficava nervoso, enfim, foi uma experiência péssima para mim. E não é só a sua, Caio, não é só a sua. Hoje a Brunette odontologia, eu falei 10% é de fora, e pelo menos 60%, 70%, que é a nossa grande maioria, são retrabalhos. São pacientes que fizeram um tratamento com dentista, estão refazendo com a gente. Pacientes que um tratamento teria que durar 10, 15, 20 anos, já peguei paciente com 6 meses, com laminados cerâmicos, e tem que trocar tudo, porque não usou a técnica correta. Nós, não somos os únicos que fazemos o serviço correto, mas tem muita gente, infelizmente, fazendo no bodismo. Ah, eu aprendi, tem, aprendi com a lente ali, fiz um curso aí de final de semana, aprendi. Não, não é, e aí vai, sai fazendo os laminados cerâmicos. Então, é isso que eu falo, saber escolher o profissional, e estar sempre bem atento a isso, e não criar esse trauma. Igual você falou, igual você tem seu trauma. eu tenho seu trauma. Quantos pacientes a gente pega ali com trauma? A maioria, a maioria. Aí eu falo, calma, respira. Foi uma coisa ou não. Mas às vezes, só que às vezes, o paciente é que tem culpa. O paciente, ele condiciona, ele diz, ah, eu só posso, ele chega para um den, lá, não, nós não precisamos, todo mundo precisa, mas eu deixo bem claro, quem tem que falar o meu tempo, eu e o dente, e você organizar o seu tempo comigo. Porque é seu sonho, não é barato hoje, você fazer um laminado cerâmico. Mas assim, uma pessoa, é impossível realizar esse sonho? É um valor impossível? Nunca, 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 jamais, jamais, temos pacientes, pacientes lá, de A a Z, dentro da equipe de vocês, uma colaboradora, é paciente minha, Fernanda, está aí, tem de todo jeito. É, de todo jeito, a pessoa se programa, ela se programa, ela vai lá, ela se organiza, e outra, não dá, divide em 10, resolve, enfim, a pessoa que tem o sonho, e o que eu sempre, bato muito na tecla, o pessoal fala assim, ah, Jonas, eu, olha isso, isso é muito importante, eu não fiz com você, porque eu achei, que eu não ia ter contas, que você era muito caro, e eu fiz em outro profissional, e depois, agora eu estou aqui, me trocar, e eu descobri, que é o mesmo valor do outro, porque, quando a gente fez, essa experiência da Brunet, a gente também se atentou, eu vim de uma base, onde tinha, eu vim de uma base empresarial, de 7, 8 clínicas, eu falei, eu quero um excelente produto, mas eu não quero também, que a pessoa fala, ah, que adianta, eu não tenho condições, tem condições, no Jonas, assim, hoje, o que a gente produz, o que a gente faz, é um valor de mercado, de todos os dentistas, por que que a gente consegue, mesmo tanto isso? porque nós temos, o nosso laboratório, então, se a gente não tem, essa pessoa que intermedia, nós mesmos fabricamos, as nossas lentes, então, é super tranquilo. Eu lembro, quando eu fiz, demorou quase que uma semana, para eu retornar, já com as lentes prontas, para fazer, para ver se, se dava certo, se encaixava, né, e aí depois, teve um que não deu certo, eu tive uma outra semana, então, isso tudo agiliza o processo, né? Exatamente, ali é, o que eu, antes também, até ter o laboratório, eu demorava, em média, de 30, 40 dias, para entregar um caso, hoje é uma semana, sete dias, cinco dias, três, depende. Agora, sua formação, como administrador, ajudou bastante, essa sua visão, de empreendedor, também, né, como odontólogo? Eu sempre brinco, a administração, deveria ser a faculdade, pré-requisito, para qualquer área, da vida dele, eu vejo muitos dentistas, eles falam, ah, Jonas, e na faculdade de odontologia, não te ensina, é, empreender, não te ensina, é, pagar impostos, o que, o que que é, realmente, o mercado, fora odontologia, então, no meu caso, com certeza, me ajudou, muito, eu uso a minha administração, tanto quanto, a minha odontologia. Ela é a, responsável, digamos assim, pelo sucesso, da Brunette? Não, acho que aí, seria pesado demais, ela é uma peça chave, porque, aí na Brunette, tem o empreendedorismo, tem uma equipe redonda, que, cara, todos os profissionais trabalham, ela fala, nossa, eu não imagino, trabalhando de outra empresa, e já veio de outras empresas da odontologia, então, foi uma peça que, fundamental, foi, com certeza, foi um alicerce ali, mas, o que eu falo hoje, o que eu falo assim, o que é o sucesso hoje, da Brunette, da odontologia? É o sonho, é o sonho que o Jonas correu atrás, desde o dia que eu pisei na faculdade, e estou até hoje, eu nunca parei, nunca me acomodei, eu sempre, hoje, o material que nós temos aqui, é uma, todo equipamento que a gente tem, não é, na verdade, não tem nenhum equipamento hoje, infelizmente, nacional, porque eu falo, infelizmente, poxa, a indústria poderia, não consigo, todo o nosso equipamento, 100%, desde uma resina, até um microscópio, todo, ele é, é um material que é feito fora do nosso país. Qual o país, China? Não, a maioria é alemão, o forte do equipamento, é alemão, é americano, como eu disse, a China está entrando agora, só que a China não é vista com bons olhos, não é, não é só na odontologia, no carro mesmo, hoje, carro elétrico, carro elétrico, está dominando o mundo, mas no começo, não, mas será que isso aqui não vai? E na parte da odontologia também, os equipamentos estão vindo, até agora, o pouco que eu tenho testado, está legal, é isso. Doutor, existe uma diferença, não só orçamentária, mas também estética, em relação, à resina e à lente de contato. Explica qual é o benefício e talvez o prejuízo de cada uma delas. Ah, embora muita gente não sabe, mas a brunete odontologia, nós temos os dois, nós temos, e também somos referência, também, em resina, temos, os profissionais trabalham com a gente, são profissionais altamente qualificados. O que acontece, é que o pessoal que chega na brunete odontologia, 90%, ele quer uma alta performance, e a resina não permite uma alta performance, por quê? Ela mancha. Como assim, uma alta performance? A pessoa, ela quer fazer uma lente de resina, ou uma lente de porcelana. O meu paciente, que vem até o meu consultório, ele quer uma alta performance, ele não quer que mancha. A resina mancha. Ela é, com vinho, por exemplo? Ela é sem, não, vinho, café, tudo, ela com, em dois anos, três anos, ela já tem que trocar, porque ela manchou, ou fazer um polimentão, não é que a resina é melhor, ou a porcelana é melhor. Existem indicações. Vamos lá, se você leva lá seu filho, 16 anos, poxa, eu vou colocar um laminado cerâmico? Não existe isso. A gente vai o quê? Se for um diastema, um espacinho, fechamos o diastema com resina. A resina é muito utilizada, muito utilizada. Quando são para pequenos ajustes, e pessoas muito jovens, eu falo, pensa, um dentista desgastado, eu já vi pacientes menores, 16, 17 anos de idade, já desgastando o dente, fazer laminado, e é irreversível. Irreversível, não é assim, o laminado cerâmico, ele tem a indicação dele, se o paciente já tem um dente quebrado, se o paciente já tem um trauma, um implante ali no meio, alguma coisa assim, que não seja só estética, ou então até mesmo, um paciente que nunca teve uma cárie, mas ele já tem ali, 35, 40 anos, mas ele foi bruxi, ele tem bruxismo, quebrou o dente, já não está legal, já está desgastado, já está manchado, bora, vamos fazer a lente. Agora vamos lá, vamos fazer. Agora um paciente jovem, eu mando ele 100% para estética em resina, e fica maravilhoso. Então tem a indicação, sim, mas é um caminho muito assim, que até é difícil a gente conversar, porque vai falar, não estou falando mal da resina, ela só não tem uma alta performance igual a porcelana. Mas quais são os pacientes que precisam procurar um odontólogo, um dentista para esses casos de leite de contato? É só estético? Não, a estética é uma delas, estou insatisfeito, ah, meu dente está torto, eu não quero usar aparelho, meu dente quebrou, eu coloco a resina, fica de duas cores, eu quero tudo perfeitinho, estética, vamos lá, vamos lá, vamos fazer os laminados cerâmicos. Função, às vezes o paciente está com os dentes bonitos, está com o dente, está ok, só que aí você vê, uma bifração gigante, que ele já tentou fazer um enxerto gengival, não conseguiu recobrir, alguma imperfeição de esmalte, um dente fora de oclusão, que a gente precisa ocluir, então, eu diria hoje, os laminados cerâmicos, pelo menos no caso da Bruente, ele até mais funcional do que estético, mas a estética também é uma, qualquer coisa, qualquer imperfeição hoje, que a pessoa tem no sorriso dela, os laminados cerâmicos corrigem, desde um dente torto, desde um dente, a pessoa às vezes fez um canal, às vezes tem um dente mais escuro, hoje o nosso trabalho, qualquer que tiver, que é imperfeição, nós corrigimos nos laminados cerâmicos. Acabou de ganhar um paciente, eu vou marcar, semana que vem, tentar marcar um horário lá, com a sua equipe. É o seu prazer, cara. Olha só, me fala assim, o Jonas Brunetti, lá atrás, no início do estudante, o que ele falaria, na verdade, o que o Jonas de hoje falaria para o estudante que estava lá, brigando e lutando pelo sonho que hoje tem se realizado? Eu diria que valeu a pena. Valeu a pena. Todo esforço, desde a minha vinda de um outro estado, desde o meu começo aqui, que não foi fácil, desde conseguir pagar uma especialização, desde, às vezes, abrir mão, que era um sonho, de ter um bem material, de ter uma viagem, antes de comprar um carro bacana, antes de fazer uma viagem, fora do país, eu fui fazer até tarde, antes de tudo isso, eu sempre investi, eu sempre falo, onde foi o seu maior investimento? Foi na odontologia. Enquanto às vezes, as pessoas, ah, você não se arrepende de ter viajado mais, de ter, não, não me arrependo, não me arrependo, é, ou eu falo assim, o meu maior investimento foi na odontologia. Então, eu diria que valeu a pena. Valeu a pena. Com certeza. E o Jonas de hoje, o que falaria para o estudante, que como o Jonas de antes também? Falaria para, é isso, é, tenha muita resiliência, não é uma profissão, é fácil, entenda que tem que começar de baixo, às vezes, ah, eu vou trabalhar em um pronto-socorro, vai, você vai aprender, ah, eu vou trabalhar em uma clínica popular, vai, porque ali você vai aprender a fazer uma prótese total, uma dentadura, uma, uma PPR, mas, e eu sempre digo, quem não, não fez uma dentadura, que é uma prótese total, uma PPR, e nunca vai ser um reabilitador, a gente, eu brinco que a prótese total, é a mãe de todas as próteses, é ali que você vai entender oclusão, é ali que você vai entender muita coisa, então, sabe, não queira começar lá em cima, comece de baixo, tenha paciência, que ia dar certo. Agora, doutor Jonas, para a gente, a gente está indo na reta final da nossa conversa, como profissional, referência na cidade, para quem está assistindo a gente, o que que os pacientes precisam procurar numa clínica, para ela realmente, para que essa clínica seja escolhida, como a melhor paciente? Olha, vamos lá, procurar o que? Primeiramente, estudar o profissional, estudar, ver o que que é, ver também em suas redes sociais, quais foram os resultados, quem é o profissional que está te atendendo, se tem alguém conhecido, que você conhece, que já fez com ele, que você possa ter visto o trabalho dele, não só em Instagram, porque tem Instagram sem tudo, você também vê o trabalho dele no tete a tete, com pessoas, eu sempre falo, mas você viu meu trabalho? Ah, vim tal pessoal, ah, bacana, aí minha venda já está, meu tratamento já está ganho, porque ele não viu só no Instagram, porque hoje, eu não uso Photoshop, em nenhum caso meu no Instagram, para se tornar o mais real possível, mas eu sei que muita gente faz, só que mesmo assim tem a diferença, ou seja, conhecer o profissional, alguém que fez com o profissional, conhecer depois o espaço, eu falo assim, você vai fazer uma avaliação? Não faça só com um, faça duas, três avaliações, eu sempre brinco, às vezes o paciente está comigo, você já fez? Já fez, e a hora que ele termina a avaliação comigo, ele fala, doutor, aqui é totalmente diferente, mas ali é o que eu falo, é o nosso sonho, a pessoa tem que entender, ver os equipamentos que a clínica tem, ver a estrutura da clínica, tudo, desde o profissional, até a limpeza da clínica, a pessoa tem que estar atenta, em tudo. Na época da pandemia, só fazendo um paralelo, eu sofri um acidente, e eu tive uma fratura exposta, e quando eu fui ao hospital, obviamente fui direcionado para um ortopedista, e pediram, você quer um cirúrgico, então procura um profissional, que possa te atender melhor, e aí naquela coisa de plano de saúde, a gente vai um monte, a primeira coisa é assim, é cirurgia, 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 agora por quê? Obviamente eles querem ganhar em cima do paciente. Na odonto também ocorre isso, o paciente é visto como um papel, um boleto, porque essa falta de humanidade também, é um problema, né doutor? Eu procuro, de verdade, eu procuro acreditar que não, não sei se é porquê, mesmo lá atrás, eu sempre me rodeei de pessoas muito boas, muito honestas, minha equipe, então, eu acredito, se tiver, eu não presenciei, pelo menos as pessoas que eu trabalhei, minha equipe, pessoas que quando eu precisei ser, eu não cheguei sendo dono de clínica, eu fui trabalhar em outras, então eu peguei realmente pessoas que, sabe, muito humanas, mas escutar, a gente escuta de tudo, a gente escuta, cada coisa escuta, aí às vezes eu vejo, o que que eu falo muito, esse é um problema da odontologia, não é o querer, tipo, tirar um dente para vender um implante, o problema é a imperícia do profissional, eu vejo o odonto, muito cirurgião, muito afoito, eles querem ganhar o dinheiro rápido, eles vão fazer coisas que não sabem, vamos lá, a pessoa que vai pegar, e vai fazer um laminado, gente, laminado de cerâmica, é muito sério, é muito sério, o que a gente pega de, só que o que, está na moda, o dentista quer fazer, vai monetizar o caixa dele no final do mês, e aí ele acaba fazendo, desgastando demais, imperícia na cimentação, acaba entregando casos, quantas pessoas chegam chorando no consultório, doutor, eu fui realizar um sonho, e eu saí de lá com um pesadelo, então eu diria o que, é a ganância, às vezes, da pessoa chegar rápido, e fazer com imperícia, isso existe sim. Essa é a importância de procurar profissionais sérios, saber o antecedente, o histórico daquele profissional, se alguém que você conhece, já se tratou com ele, né doutor, é importante, quando a gente fala de saúde, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? exato, e conhecer a estrutura, pedir às vezes para o dentista, então lá, vamos fazer um planejamento, pede para o dentista, vamos fazer, antes de qualquer caso, nós fazemos planejamento, a pessoa se vê tanto na imagem, ali na tela do computador, como a gente coloca um mock-up, que é como se fosse um test drive ali, para ele pegar, ele entender, uma prévia, uma prévia, ele entender, ele conversar, ver se ele está realmente direcionado, para realizar o seu sonho, é isso. Doutor, agora, quem quiser procurar Brunete, a clínica Brunete, como que pode fazer? É por telefone, é pelo Instagram, é pessoalmente lá no Lago Sul? Não, hoje, o pessoal entra em contato, a maioria é via Instagram, ou WhatsApp, então, é Brunete, pegou, arroba Brunete Odontologia, vai ali, o pessoal, nossa equipe, nós temos uma equipe, pelo menos de 10 pessoas, que cuida dessa parte, vai te agendar, às vezes, o agendamento não é direto comigo, mas quem vai executar o caso, porque, às vezes, vamos lá, tem 10 avaliações para fazer na semana, o doutor Jonas está sempre ali fazendo, junto com o doutor Bruno, doutora Gabriela, então, entrou em contato, eles vão marcar o quanto antes, o seu agendamento, e às vezes, não vai conseguir, de repente, na semana, fazer já o caso, mas aí está sempre agendando, vai ver a disponibilidade, não vai faltar horário na agenda, não, pode ficar tranquilo. Doutor Jonas, muito obrigado pela conversa esclarecedora que a gente teve aqui, é curioso, a gente ver, assim, a relação da odonto, com não só a parte de autoestima, mas também com a necessidade, de questões de saúde mesmo, né? Exatamente, odontologia é saúde, primeira coisa, odontologia é saúde, somos da área da saúde, a primeira coisa que temos que ver, ah, vou fazer um laminado, se não tiver saúde naquela boca, não vai receber o laminado, antes de qualquer laminado cerâmico, a gente faz todo o tratamento, ah, tem uma cárie para fazer, não pode fazer laminado cerâmico, em cima de cárie, infiltração, limpeza, tudo, então, primeira coisa, não podemos esquecer que somos profissionais da área da saúde, e não coladores de leite. Doutor Jonas, muito obrigado pela conversa, mais uma vez. Obrigado a você, Caio, pelo convite. E a gente espera uma nova conversa, daqui a algum tempinho, hein? Amém, estamos esperando. Está sempre convidado. Obrigado. E você que acompanhou essa conversa com a gente, muito obrigado, a sua audiência é sempre muito importante para a gente, até a próxima, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri